Música Estamos de volta com o Dois Dedos de Prosa, aqui com Fábio Garrido, que é especialista em governança comunitária do Instituto Guaicoí. Fábio, ao longo dos últimos anos, as pessoas atingidas se reuniram em dois encontros de bacia, que foram encontros de pessoas desde Brumadinho até Três Marias. E nesses encontros, entre vários temas, as pessoas debateram também os princípios que devem ser seguidos para melhor administrar os recursos do anexo 1.1. Então, eu vou te perguntar e pedir que você responda brevemente o que significa cada um desses princípios que foram propostos pelas pessoas atingidas, começando por protagonismo. As pessoas atingidas, e isso foi algo muito forte nesses encontros, repetiram várias vezes que elas devem falar por elas mesmas. Ou seja, o protagonismo, elas devem estar à frente e serem os principais personagens desse processo de reparação. Da mesma forma como numa história fictícia, o protagonista dessa história são as pessoas atingidas. E aqui, na realidade, também, o protagonista dessa história, ou seja, quem vai falar por si próprio, são as pessoas atingidas. E autonomia? A autonomia, isso também dito pelas próprias pessoas atingidas, não sou eu que estou inventando, a capacidade das pessoas atingidas organizarem os seus próprios espaços de participação e andarem com pernas próprias, sem serem tuteladas, sem serem guiadas por outras instituições e poderem tomar suas próprias decisões de forma autônoma diante do processo de reparação. Como, por exemplo, escolher quais são os projetos, qual tipo de projetos que elas querem nas suas comunidades e não outras instituições escolherem por elas. Transparência? Pois é, transparência também é algo que, desde as primeiras reuniões, também foi dito. Que você tenha colocado para todo mundo, de forma acessível, seja através de meios de comunicação, seja através de interlocução direta com as instituições, todos os dados, para onde está indo cada recurso, como que esses recursos estão sendo utilizados, então que todas as informações estejam plenamente acessíveis para as pessoas atingidas no processo de reparação, no caso do anexo 1.1 do edital do termo de referência, consta a transparência ativa e reativa da entidade gestora, ou seja, a entidade gestora, quando for pedida informações para ela, ela deve fornecer essas informações. E a transparência ativa, que ela deve disponibilizar as informações o tempo inteiro para que as pessoas atingidas saibam o que está acontecendo com os recursos que são delas, que são a sua indenização coletiva. Amplitude territorial? Que em todo o território atingido, sejam executados projetos de reparação do anexo 1.1 e também do crédito e microcrédito, que não fiquem em territórios, que não fiquem em comunidades desguarnecidas, excluídas das possibilidades de reparação efetivadas por esses projetos. Mobilização? Que as pessoas atingidas tenham o direito de serem engajadas no processo de reparação. Então, se tem alguém que não sabe que tem esses recursos, que é papel de todas as instituições buscar e mobilizarem as pessoas para que elas participem das escolhas sobre esses projetos, para que tenham acesso a esse direito previsto no processo de reparação e no acordo judicial. Autossustentabilidade? Um dos principais danos que as comunidades sofreram foi a desorganização de suas atividades de trabalho, de renda. Por exemplo, os pescadores que perderam a sua fonte de renda de forma significativa com o processo do rompimento. Ou seja, perderam a possibilidade de se autossustentar através de suas atividades normais. Então, os projetos devem garantir que essas comunidades voltem a ser autossustentáveis através de suas atividades de trabalho. Seja a pesca, seja o turismo, sejam outras atividades de geração de renda. Reduzindo as desigualdades e criando oportunidades de trabalho para essas comunidades, para essas coletividades atingidas. Uma coisa que as pessoas sempre falam é da necessidade de todas as pessoas atingidas, de todas as comunidades, elas se unirem nesse processo de reparação. Ou seja, que os projetos ajudem a integrar as comunidades e não a distanciar. É muito perceptível no território que existem várias comunidades isoladas entre si. Ou seja, não tem possibilidade de sair da sua comunidade porque falta transporte. Não tem possibilidade de se comunicar com outras comunidades porque não tem acesso à internet. Ou que não tem encontros entre essas comunidades. Ou seja, tanto a nível intercomunitário nas próprias regiões, como a nível de todo o Rio Paraupeba, deve-se buscar uma integração, reunindo, proporcionando encontros das pessoas atingidas e também consensos entre as pessoas atingidas para efetivação dos seus recursos. E para terminar, o último princípio que foi elencado pelas pessoas atingidas foi reconhecimento. Reconhecimento do processo de reparação tem sido uma grande luta das pessoas atingidas. que possam ser reconhecidas como atingidas com os documentos que elas têm disponíveis. Os territórios com onde a lama passou são territórios vulnerabilizados que muitas vezes não têm os documentos normais de comprovação para o reconhecimento. Mas que haja uma flexibilidade também, que haja também um acolhimento dessa situação de vulnerabilidade das pessoas, para que elas comprovem com os documentos e com os meios que elas têm disponível, para que sejam reconhecidas como pessoas atingidas e não excluídas do processo de reparação por vulnerabilidades pré-existentes ao próprio rompimento da barragem. Muito obrigado, Fábio, pelas suas contribuições aqui hoje. E ficamos por aqui nesse vídeo do Dois Dedos de Prova. Fábio, Fábio, Fábio